Meu nome é Thiago, eu entrei como trainee no programa de trainees da Votorantim em 2008, fiquei na empresa até o final de 2010 e acabei saindo para buscar outras oportunidades, fui trabalhar no nome de açúcar e café e voltei agora faz quatro meses para a Fibre, um momento muito diferente da minha carreira e da empresa, então tem sido muito legal ver a nova dinâmica da empresa, como ela funciona, o que é importante hoje em dia na empresa mudou muito nesses oito anos de diferença, mas também é legal ver que algumas pessoas estão aqui, que os princípios da empresa de ética, de respeito, são os mesmos e que combinam com o que eu tinha aprendido no trainee e o que eu acho que é certo, então é legal trabalhar para uma empresa que tem essa proximidade com o que eu acho correto. e também foi muito legal ter sido contatado pela empresa para voltar e depois de tantos anos ter esse reconhecimento de alguém ligar para você e falar, quer voltar a trabalhar com a gente, é importante, participa aqui do processo seletivo, então um programa como esse, que é o que o aluno está se propondo a fazer, é muito interessante.